Música Coração palpitou com a dor que lhe causa Este amor foi amor, se não foi, desamor, desamor, faça pausa Coração palpitou com a dor que lhe causa Este amor foi amor, se não foi, desamor, desamor, faça pausa Que maravilha! Olá! Boa tarde São Luís, boa tarde Maranhão Está no ar mais um Na Hora D Hoje, sexta-feira 13 do mês de julho Eu te convido a participar deste grande programa Hoje tem muita coisa legal Essa banda é a banda Ornitorrincos do Sertão Turu Que vai fazer daqui a pouco um bate-papo com a gente Hoje tem tambor de crioula, tem muita coisa bacana em nosso programa hoje Tá certo? Fiquem aqui com a gente Eu queria saber aí se hoje eu posso cumprir aquela promessa de ontem De mostrar as fotos do Geisael O nosso apresentador titular do programa, né? Ele que tá viajando pras Ilhas Maldivas Tem aí as imagens? Ele já atualizou as fotos no Instagram? Não, né? Não, infelizmente daqui a pouco no próximo bloco A gente vai mostrar onde é que o Geisael... Ah, tá aí, ó! Olhem só, gente! O cara pode! O cara tá tirando uma onda! Ele foi pro Oceano Índico, tá de férias, tá de folga esses dois dias Só de boa, só na água de coco Tem outra foto aí pra gente? Só tem essa aí? Mas olha, ele não pode esquecer que a água que ele toma banho é essa aqui, ó! A água do Poção Essa é a água dele, a água do interior do Maranhão, da Baixada Maranhense Então vamos falar de coisa séria agora Após o segundo vazamento na adutora do sistema Italuiz em Bacabeira Que aconteceu ontem Técnicos da Companhia de Saneamento Ambiental Terminaram o conserto na madrugada de hoje Muitos bairros ficaram sem abastecimento de água Já que o sistema precisou ser desligado por oito horas após o religamento Os transtornos para a população começaram na terça-feira Quando houve o rompimento na adutora na BR-135 Onde o trânsito foi alterado para que as obras de reparo pudessem ser realizadas Em nota, a CAEMA reiterou o compromisso em solucionar o problema no menor tempo possível E depois do apelo que nós fizemos aqui ontem no Na Hora D Foi resolvido finalmente o problema do hidrômetro Na rua Ribamar Pereira, no bairro Caratatiua O nosso telespectador mandou um vídeo mostrando que o equipamento Já está funcionando normalmente E que hoje é dia de água no bairro Obrigado, CAEMA, pelo retorno aí E pela resposta à comunidade, o que é mais importante Tá certo? A Justiça Eleitoral divulgou o número de apenados da unidade de ressocialização em Caxias Aptos a votar nas próximas eleições Veja na reportagem de José Carlos A Justiça Eleitoral quer garantir o direito de voto a eleitores do sistema carcerário em todo o país A lei não impede que presos provisórios exerçam direito de voto Mas para isso, a Justiça Eleitoral deve criar condições adequadas Como a instalação de uma sessão de pelo menos 50 eleitores aptos a votar O TRE já cadastrou os internos interessados em participar do pleito eleitoral deste ano O próximo passo é a instalação aqui na unidade de uma sessão exclusiva para receber esses votos O chefe do cartório eleitoral da Quarta Zona explica que para votar é preciso que o apenado cumpra alguns requisitos O título de eleitor precisa estar em situação regular Nós já fizemos o trabalho para regularizar aqueles presos que mesmo morando em outra cidade Transferiram para cá E aqueles que estavam com algum débito, algum problema de falta de biometria A equipe foi lá no presídio e regularizou a situação desses eleitores Que foi feita até dia 9 de maio E agora a gente já vai colocar a opção para eles, se quiserem Já está todo mundo regularizado lá Se quiserem, eles transferirem seu título para o próprio presídio Com a sessão que a gente vai criar lá A partir do dia 17 de agosto, de julho A gente vai criar a sessão para que eles se habilitem naquelas sessões O Fórum Eleitoral já iniciou o processo para a instalação da sessão eleitoral Na unidade prisional de ressocialização de Caxias Localizada no bairro João Viana Na unidade, 52 apenados estão cadastrados E poderão votar se manifestarem interesse A gente vai encaminhar um ofício para o presídio E o diretor do presídio vai encaminhar a relação dos eleitores interessados A votarem aqui em Caxias, no dia da eleição Que estejam internados ou presos a votarem A gente vai habilitar o presídio lá, a sessão Vai ter os mesários lá, tudo E eles vão votar normalmente Direito a voto é um direito constitucional assegurado por lei Inclusive também aos apenados Parabéns aí à Justiça Eleitoral E também ao sistema penitenciário daqui do nosso estado Maranhão E um telespectador enviou para a gente uma foto de um veículo Que por pouco não desceu a escadaria do Beco Catarina Mina Aqui na Praia Grande em São Luís Segundo informações preliminares O veículo seria um Chevrolet Prisma 2016 Da placa QDM 2815 Da cidade de Abaetetuba Do estado do Pará, não é isso? O batalhão de policiamento turístico BPTUR disse que não recebeu chamado na região E por isso não há identificações do que teria causado o acidente Inclusive o condutor aí estava pegando a contramão Eu acho que ele imaginou que ali era uma rua realmente Só uma ladeira E foi tentar fazer coisa errada E deu com uns burros na água Na verdade deu com o carro na escadaria Por pouco não aconteceu coisa pior Porque levando em consideração Que há uma movimentação turística muito grande na cidade Poderia ter acontecido um acidente grave aí Muito cuidado Vocês que pensam aí que no Centro Histórico de São Luís Que não há organização do trânsito As placas estão lá direitinho sinalizando o que deve fazer, viu? Muito cuidado Você é da cidade, você que está visitando Porque o negócio é complicado Ali você entrou errado Caiu na ladeira Deu de frente com uma escadaria Não pode sair fazendo coisa errada não Foi lançada nesta quinta-feira Com uma palestra A 13ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã O evento é promovido pelas três universidades da capital Que oferecem cursos de jornalismo E é uma prévia do evento que está previsto para novembro Aqui na capital A comunicação tem um papel cada vez mais decisivo Nos processos de inclusão, legitimidade, democracia, justiça E respeito aos direitos humanos Nesse cenário, pela primeira vez O Nordeste vai sediar o maior evento de comunicação e cidadania do país O lançamento aconteceu com uma palestra do secretário estadual de Direitos Humanos No auditório do Selma, no Renascença O tema da 13ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã É comunicação, direitos humanos e diversidade É sempre bom observar que para pensar a comunicação e direitos humanos Uma ponte importante, uma conexão importante é a ideia da diversidade Porque a ideia da diversidade traz para o debate A presença e emergência de novos atores sociais na sociedade brasileira Que querem ser reconhecidos como sujeitos de direitos E que põem em xeque o sistema de lugares na sociedade brasileira Mas põem em xeque também o sistema de conhecimento, de classificação E de hierarquização dos indivíduos no espaço público O foco da conferência são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos Entre os temas das mesas redondas estão a comunicação e os movimentos sociais As universidades precisam transbordar e sair um pouco desses tabus Quebrar essas barreiras e nada mais justo do que a academia, do que a ciência Justamente para trazer essa temática, trazer essas discussões E assim trazer novos conhecimentos e novas visões a esses estudantes Apesar de ser organizado pela Universidade Federal do Maranhão O Selma e a Estácio, o evento é aberto a toda a comunidade Não é um evento restrito à academia Na verdade a gente quer trazer essas pessoas da comunidade Dos movimentos e grupos sociais A própria mídia a participar desse debate, desse diálogo A ser protagonista também nesse evento que a gente vai realizar Um outro tema em discussão durante a conferência é o próprio direito à comunicação Essa articulação sobre direitos humanos e comunicação Ela coloca em debate um aspecto fundamental Que é um direito humano à comunicação Que é o direito de informar e de ser informado Que isso implica que para garantir o direito à comunicação na sociedade brasileira É preciso redesenhar o sistema de comunicação do Brasil Porque o atual sistema de comunicação do Brasil O seu sistema de propriedade de financiamento Não assegura, não garante o direito à comunicação Comunicação como direito Lição para todos nós Que deve ser aprendida desde cedo Como estudante de comunicação social e de jornalismo Eu quero muito entender a sociedade Entender pequenos conflitos que existem E como noticiar isso para as pessoas Dentro de uma visão ética e cidadã É muito importante essa preocupação com a ética Com a nossa responsabilidade social Dentro da profissão Tanto quem já trabalha Quanto aos estudantes que estão em processo de formação De grandes profissionais com certeza Já que já estão discutindo um assunto tão importante Serão sim grandes profissionais E hoje é sexta-feira 13 As bruxas estão soltas Quebrar espelho Não passar debaixo de escadas Ou evitar gatos pretos Hoje, como eu já falei, sexta-feira 13 A repórter Jayce Gomes está nas ruas Quer saber se as pessoas estão ligadas aí Nas superstições Jayce, é com você Sexta-feira 13 A gente já anda assim Com um pouco de receio De que algo Opa! Muito errado possa acontecer Será que eu passo aqui embaixo dessa escada? Será que realmente dá azar? O que você acha aí em casa? Não vai não! Ele não vai não! Vamos perguntar aqui Aproveitar que a gente encontrou um pessoal trabalhando Você acha que se passar embaixo da escada É muito perigoso, né? Ainda mais quando tem gente trabalhando Pode cair algo Algo na sua cabeça É muito É mais antiprevenir Passar pelo outro lado Do que embaixo da escada E pra saber se a galera de São Luís É supersticiosa ou não A gente veio pra Rua Grande Pra conversar com o povo Pra saber Será que o pessoal aqui Tem algum medinho aí Da sexta-feira 13 Ou será que passa por ela Sendo muito feliz E sem azar nenhum Tudo bom? Como é o seu nome? Olá, bom dia! Tudo bem? Olá, muito bom dia! Oh, meu Deus! Pelo visto A sexta-feira 13 Tá dando azar Porque ninguém quer dar entrevista pra gente Olá, bom dia! Tudo bom? Conversa comigo rapidinho Hoje, sexta-feira 13 O senhor tem alguma superstição? Conhece alguma superstição? Não, não tenho nenhuma, não O que o senhor acha De quem acredita Que a sexta-feira 13 É um dia... Não tem uma explicação lógica É só superstição mesmo Mas que gato preto Dá azar Dizem, né? Não, eu não tenho problema Quando eu aceitei Jesus Fui liberta de tudo isso, então... Glória a Deus Eu estou restaurada Estou abençoada Não tenho nada Com passar debaixo de escada Nada Pra mim é uma ilusão Isso aí, né? É Pra mim é só Supervis... Su... Super... Supertição, né? Chinelo emborcado Eu já não deixo Esse eu tenho essa superstição Por via das dúvidas Eu não vou passar embaixo, não Eu vou dar a volta Tá certinha, gente! E a gente, por precaução, não deixa a sandália emborcada, como dizem os nossos avós, para não colocar a vida da mãe da gente em risco, não passa debaixo de escada. Gente, quando vocês encontrarem os profissionais da Difusora aí, dê uma ajudinha, falem com a gente, olha que é difícil o nosso trabalho nas ruas, viu? Mas é prazeroso e ao fim tudo dá certo. Falando em prazer, nós vamos agora na passagem de bloco, mais uma vez com Ornitorrincos do Sertão Turu. Mais uma palhinha para a gente, por favor. A flor faça seu caminho, frente à face do asfalto, como pode essa flor ser tão mais frágil e delicada, resistir a esta força? Ilha faga, tão amarga, feito faca amolada, dilacera toda a alma e se entrega numa casa. Amo este meu amor, que eu te guardo, tanto guardo, bem no fundo deste peito, bate o tempo, ainda me lembro, vem no traço do teu seio. Amo este meu amor, que eu te guardo, tanto guardo, bem no fundo deste peito, bate o tempo, ainda me lembro, e no traço do teu seio, desenhado com línguas ágeis, e o fio dos teus cabelos, escorrendo entre meus dedos. E estamos de volta com o Na Hora D, daqui a pouco tem mais música para você, mas antes eu quero falar de um assunto importante com você, que adora economizar. Todo mundo gosta de variedade para escolher o produto certo e o preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Então, o lugar certo para você comprar, claro que é o Magazine Luiza. Pode procurar. Tem sempre uma loja pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem de tudo. TVs, geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Tudo para você renovar a casa inteira, sem gastar muito, é claro. Só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar das promoções que só o Magazine Luiza tem. Não gaste tempo procurando. Não gaste tempo procurando, não. Corra para o Magazine Luiza, que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para a sua casa. Vem para o Magazine Luiza conferir. Vem ser feliz. O Sampaio Correia volta em campo hoje para a Série B do Campeonato Brasileiro em Maceió contra o CSA. E ainda a expectativa do Imperatriz é ir do 13 da Paraíba para as semifinais da Série D. Agora no Esporte Difusora com Laércio Júnior. Olá, grande Jairo Martins. Um abraço para você, Jairo. Seja bem-vindo ao Na Hora D. Parabéns pelo programa de ontem, que foi um grande sucesso. E agora vamos trazer o quadro de esportes aqui do Na Hora D para falar de tudo o que vai acontecer no final de semana e da expectativa das equipes maranhenses. Eu começo pelo Sampaio Correia, que após conquistar o título da Copa do Nordeste, volta suas atenções para a Série B. Já tem jogo hoje. Nove e meia da noite no Rei Pelé em Maceió. O adversário será a equipe do CSA. Agora é conseguir jogar bem e voltar a vencer na Série B. A chave virou, né? Para a gente poder brigar por algo melhor lá em cima também, né, cara? Virar a chave, a gente já comemorou aí. E a gente espera aí fazer um bom jogo para poder subir na tabela, né? Esse é o nosso objetivo agora. Então a gente vai em busca disso aí, de fazer uma boa Série B. Ontem a diretoria tricolor anunciou a dispensa do goleiro André Luiz, do atacante Alexandro e o surpreendente desligamento do atacante Rodrigo Fumaça, jogador que vinha constantemente sendo utilizado pelo técnico Roberto Fonseca. Confira como foram os jogos de ontem à noite. Ramon, no segundo tempo, faz Vila Nova 1 a 0. De pênalti, Pedro Carmona empata para o Paisandu. Aos 50 minutos do segundo tempo, Alex Henrique, de cabeça, faz o gol da importante vitória do Vila Nova, em plena Curuzu. O alçapão do Papão em Belém do Pará. Outro visitante que se deu bem foi o Havaí. Rômulo abriu o placar contra o Londrina no Paraná. Fernando Júnior contra ampliou para os catarinenses. No segundo tempo, Dagoberto cobrando pênalti ainda diminuiu. Mas foi só. Final, Havaí 2, Londrina 1. Expectativa grande, hein? Rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, você sabe, temos imagens do treinamento do Cavalo de Aço. O time do Imperatriz encara o 13 lá no freio Epifânio da Abadia. Esse é o primeiro jogo da semifinal da Série D. Vamos lembrar que 13, Imperatriz, São José do Rio Grande do Sul e Ferroviário de Fortaleza, Ceará, conseguiram subir. Agora, os quatro lutam pelo título. O primeiro jogo do Imperatriz é domingo. Tem duas novidades na equipe. O Maicon está fora, entra o Anderson na zaga e, no meio de campo, o Souza Tibiri. O jogador revelado pelo Sampaio Corrêa disputou a Copa São Paulo de Futebol Júniors e vai ter a oportunidade de vestir a camisa do Cavalo de Aço nesse primeiro jogo da semifinal. O time comandado pelo Massinho, que vai ter o Canu, que vai ter o Júnior Chicão, Daniel Barros, Eloy, enfim. Uma equipe muito forte para lutar por mais um título nacional para o futebol maranhense, que seria o primeiro time fora o Sampaio a conquistar um título de expressão, título nacional. O Cavalo de Aço, que já subiu e está na C do ano de 2019. Vamos dar um pulinho para saber como é que está a preparação da equipe do 13, comandado pelo Flávio Araújo? Confira aí. Sorriso no rosto porque o objetivo 1 foi alcançado. Um momento mágico, mas para nós, o grupo de jogadores, já trocamos a chave, agora pensar no Imperatriz para dar prosseguimento à nossa competição. O Galo encara o Imperatriz do Maranhão, valendo vaga na grande decisão da Série D. O time merece atenção, especialmente no setor ofensivo. Júnior Chicão é um dos artilheiros do torneio. O Galo já viaja nesta sexta-feira, mas se depender deste pessoal aí, torcedor 13 anos ainda terá bons motivos para comemorar. Boa movimentação intensa nas duas equipes, expectativa de um grande jogo. E claro, vamos aguardar o final de semana para saber como é que vai ser o desempenho dos maranhenses após o fim de semana de vitórias que passou. O Imperatriz subiu, jogando fora de casa lá em Manaus, os pênaltis, e o Sampaio Corrêa que trouxe o título de campeão do Nordeste na bagagem, lá de Salvador. Agora o Sampaio continua jogando fora de casa pela Série B e o Imperatriz tem esse desafio em casa, com expectativa de casa cheia, domingo, às cinco da tarde, no Frio Epifânio. Por hoje é só. Um grande abraço, Jairo. Até segunda com mais Esporte Difusora, aqui no Na Hora D. Bom programa! Parabéns aí aos times maranhenses que têm levado o nome do nosso estado para os quatro cantos desse país. Parabéns ao Laércio também, que hoje chamou o meu nome correto, né? Nos chamou o Geisael. Lembrando que o Geisael está de volta segunda-feira, vindo diretamente das Ilhas Maldivas. O cara está nas praias paradisíacas. É, do Oceano Índico. Quem pode, pode. E dezenas de miolos de boi se reúnem hoje, durante todo o dia, em mais uma edição do tradicional Encontro de Miolos de Boi. Uma oportunidade para valorizar esses integrantes de Bumba Boi, que são muito importantes, mas que quase nunca são vistos. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. O personagem principal da brincadeira, lado a lado, diferente de quando estão nos arraiais durante o período junino, parados, mesmo assim, os miolos de boi chamam a atenção pela beleza. Está muito bem feito. Ele é o original. Só tem no Maranhão mesmo. Muito bonito, né? Muito bonito. Os miolos expõem todo o amor de poder fazer parte de uma das mais importantes manifestações culturais do Maranhão, o Bumba Boi, representando a figura principal da brincadeira. É muito bom a gente estar também com saúde para poder brincar. São João ajuda a gente quando chega nesse período, dá força para todos os miolos, brincar dia e noite. José Carlos é miolo de um dos principais grupos de Bumba Boi, Batalhão Pesado da Maioba. Durante o ponto alto da festa, chega a fazer mais de 10 apresentações por dia. O cansaço não atrapalha muito, porque tem mais de dois miolos, entendeu? Aí nós ficamos reservando aí. Debaixo do boi eles não podem ser vistos. Por isso a importância da realização do evento, para que as pessoas possam ver esses rostos. Quem passa aqui pelo Centro Histórico ou mesmo visita o encontro. Hoje é realmente o grande dia da pessoa encontrar os miolos do boi, que somos nós, que somos da vida ao boi, personagem que carrega esse boi durante São João, Arraial, o dia inteiro. Isso aqui é uma oportunidade para aqueles que não sabem, que não conhecem. Porque você chega no Arraial, vê o boi balançando, brincando, mas não sabe quem é que está ali. Homens e mulheres. Maria José, miolo do boi, brilho da noite, do coroadinho, há oito anos. Oito anos, né? E ter orgulho de ser mulher e poder dançar para o meu senhor São João, sou devota, graças a Deus, meu senhor São João, sou Benedito. E a gente vai levar na tradição, como Deus quiser, né? Miolos experientes. A Milton já brinca no boi de Pindaré há quase 40 anos. Eu comecei assim, meu pai sai no boi de Pindaré, né? Minha família toda é do boi de Pindaré. Aí eu comecei aí, brinquei um ano de casumba, o outro ano já fui miolo, cheguei a brincar boi com coxinho. Só lá quando eu morrei. O encontro reúne mais de 100 miolos de grupos de bubaboi. O bordado dos couros e o colorido das barras chamam a atenção. Beleza e toadas dos mais diversos sotaques animam o evento, que já é tradicional, passada a temporada junina. Foi a 13ª edição do encontro de miolos. É o dia do miolo mostrar a sua cara para o povo da cidade saber quem é um miolo. E é a integração dele, a integração, a harmonia e o dia festivo. É um evento importante para dar visibilidade a quem geralmente fica escondido, né? Geralmente índios, índias, os vaqueiros ganham mais visibilidade, mas quem faz esse papel de miolo carrega, né? Nas costas, literalmente, o principal personagem do nosso São João. E o peso, gente, porque é muito difícil. Uma hora de apresentação com esse boi nas costas é muito pesado, né? E são profissionais que estão no anonimato, né? A famosa invisibilidade social. E esse evento é bastante importante, que está na sua 13ª edição. E o Maranhão está em festa. Vão ser inaugurados hoje, no centro de São Luís, o Museu de Artes Visuais e a Casa do Tambor de Crioula. No pátio, aqui da Difusora, o repórter Fábio Cabral recebe o Tambor de Crioula, Um Degrau de Santa Luzia. Boa tarde, Fábio. Como é que está a festa aí? Oi, Jaron, tudo bem? Esse aqui é o Tambor de Crioula, Um Degrau de Santa Luzia. São 24 anos de história vindo lá do bairro da Pindorama e que hoje à noite, esse Tambor de Crioula que está aqui se apresentando no momento vai estar na inauguração da Casa do Tambor de Crioula, que fica ali na Rua da Estrela, no centro histórico da cidade. Um espaço de referência para essa expressão que é patrimônio imaterial, cultural do Brasil. Ao meu lado, aqui, para falar da inauguração dessa casa e também do Museu de Artes Visuais, que será reentregue à comunidade no dia de hoje, o superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Maranhão, o IPAM, Maurício Taparé. Essa casa tem qual significado, Maurício, para o Tambor de Crioula? Até uma expressão já artística reconhecida até no país, como patrimônio cultural, material do Brasil. Bom dia. Bom dia. Essa casa, na realidade, ela vem ser o centro de referência do Tambor de Crioula no Maranhão. Quando se registrou o Tambor de Crioula como patrimônio cultural e material do Brasil, passou a ser uma demanda dos detentores que fazem essa cultura no Maranhão, que eles tivessem esse centro de referência. E hoje nós entregamos essa casa com muita alegria e vamos convidar já de antemão todos vocês a estarem presentes às 18 horas para a inauguração da Casa do Tambor de Crioula. O que tem na casa lá? O que vai ser possível realizar de atividade? De que forma vai ser importante para esses lugares? A casa vai ter uma exposição permanente, contando toda a história do Tambor de Crioula. Terá também espaços para oficinas de dança, oficinas de percussão. Teremos um auditório, teremos uma loja de artesanatos, teremos uma biblioteca e um estúdio de gravação, onde os fazedores dessa cultura poderão gravar os seus CDs. Todos os grupos de Tambor de Crioula vão poder ocupar esse espaço. Há uma programação de que forma eles vão estar utilizando lá? Essa casa vai ser gerida pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado do Maranhão e junto com o comitê gestor do Tambor de Crioula. Esse comitê gestor, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, fará a gestão dessa casa. E a gente pensa nesse espaço como um espaço de aglutinar os mestres do Tambor de Crioula para que eles possam passar os seus saberes para as futuras gerações. Tem uma outra novidade aí que hoje vai ser reentregue ao Museu de Artes Visuais. Ele que foi inaugurado em 1989 e que agora vai poder ser devolvido à comunidade com uma restauração que foi feita nesse período. Isso, nós vamos hoje entregar a obra de restauração do Museu de Artes Visuais. Às 16 horas também já convido a população que se quisesse fazer presente. O prédio foi totalmente restaurado e uma coisa que nós procuramos atender foi a parte de acessibilidade. Hoje o prédio tem um elevador, uma acessibilidade total aos três pavimentos do imóvel. Ele muda em alguma coisa daquilo que era a configuração dele, dos espaços de exposição? Não, os espaços de exposição permanecerão os mesmos. A Secretaria de Cultura está montando uma nova exposição e logo, logo ele abrirá com essa nova exposição. O investimento nesses dois espaços, tanto na Casa do Tambor de Crioula quanto no Museu de Artes Visuais, no caso a restauração desse espaço, qual foi o tamanho desse investimento? O investimento da Casa do Tambor de Crioula é de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. E do Museu de Artes Visuais, aproximadamente 840 mil reais. Todas elas de recursos federais. É interessante porque outras expressões artísticas que também são bastante ligadas ao próprio Estado, por exemplo, ao Bumba Melboi, não tem uma casa específica, mas o Tambor de Crioula nesse momento é o primeiro a receber um espaço como esse? É, o Tambor de Crioula saiu na frente. Agora nós vamos trabalhar com a política de salvaguarda desses nossos patrimônios para que futuramente a gente também tenha um centro de referência do Bumba Melboi. E uma boa notícia é que nós estamos com a candidatura aceita pela Unesco do Bumba Melboi como patrimônio cultural e material da humanidade. Ano que vem a Unesco vai se reunir e decidir se o nosso Bumba Melboi merece ou não esse título. Vamos relembrar aqui então os horários dessas duas inaugurações no dia de hoje, tanto da casa quanto do museu. O Museu de Artes Visuais, a inauguração às 16 horas, ela fica localizada na Rua Portugal. E a Casa do Tambor de Crioula, desculpa, às 18 horas fica na Rua da Estrela. Então, hoje às noites, duas, e com muito tambor de crioula, principalmente na casa, acontecendo de apresentações? Sim, vai ser uma grande festa. Vocês estão todos convidados, é uma festa, a casa ficou belíssima. Vão conhecer porque vale a pena. Tá bom. Beleza, então a gente agradece ao Maurício Itapari. E a gente pede para os amigos aqui tocarem mais um pouquinho também, para a gente poder, Jairo, devolver aí para você no estúdio, e vendo mais uma vez essa maravilha que é a apresentação do Tambor de Crioula, um degrau de Santa Luzia, e a homenagem com a inauguração desse espaço, da Casa de Tambor de Crioula, hoje que acontece então aqui em São Luís, e com várias apresentações de grupos culturais de Tambor de Crioula. Obrigado, Fábio, obrigado a todos. Uma linda festa, com certeza. Uma linda festa, eu estarei lá presente hoje, fica ali ao lado do Teatro João do Valo, em frente à Câmara Municipal de São Luís, a partir das 18 horas. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, eu volto já, a gente fica mais um pouco com o Tambor de Crioula, um degrau para Santa Luzia. A gente vai para a gente, Estamos de volta, podem cantar, gente, o show é de vocês, o espaço está aberto para vocês. Estamos de volta com a Hora Tê, sua TV Difusora, com banda Ornitorricos do Sertão, Turu. E hoje o programa está sensacional. Temos música, temos Tambor de Crioula, muita notícia para você também, e coisa boa, o que é mais importante, né? Chega ao Brasil Bianco, a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricalcio fosfato, que ajudam na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Meu dentista me disse que quando a gente bebe refrigerante, sucos de frutas ácidas, naturalmente ocorre o desgaste do esmalte, deixando os nossos dentes sensíveis e amarelados. Usando o Bianco diariamente, é possível reconstituir o seu esmalte, o esmalte dos seus dentes. Veja agora no VT. Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei para ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Lembrando que os produtos Bianco você encontra nas melhores farmácias e supermercados da região. Quer mais informações? Acesse www.biancooralcare.com.br Seja feliz e tenha um sorriso maravilhoso. Sorria para a vida. Foi desencadeada aqui em São Luís e São José de Ibanmar e também nas cidades cearenses de Fortaleza e Calcaia a operação é festo. Jayce Gomes tem mais detalhes. O chefe da quadrilha, um advogado maranhense que não teve o nome revelado, foi preso aqui na capital. Já a prima dele, uma técnica em contabilidade, foi presa em Fortaleza. Além disso, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e também foi decretada a suspensão do pagamento de 37 benefícios. Segundo a Polícia Federal, os crimes começaram em 2009 e desde 2013, 127 fraudes vêm sendo investigadas. Um prejuízo aos cofres públicos avaliado em cerca de 13 milhões de reais. Durante a coletiva aqui na sede da Polícia Federal em São Luís, o delegado responsável pelo caso explicou como o esquema acontecia. Vamos acompanhar. A prima dele é uma técnica em contabilidade. Com essa condição, ela tem acesso ao sistema, o ETA inclui essas informações através de GFI. E aí é uma porta de entrada, que qualquer contador, qualquer técnica em contabilidade, ele tem acesso a fazer inclusão em qualquer empresa. Jayce Gomes para o Na Hora D. Uma fraude muito grave que representa aí mais de 13 milhões de reais de rombo nos cofres públicos e que tira a oportunidade de pessoas que realmente têm esse direito e que precisam desses benefícios. Representantes de partidos políticos estiveram na manhã de hoje no Tribunal Regional Eleitoral para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. A reportagem é de Fábio Cabral. Foi a primeira de uma série de reuniões que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão pretende realizar com representantes dos partidos políticos. Esse é o momento em que os partidos podem tirar algumas dúvidas que eventualmente haja para que o processo de registro de candidaturas possa se dar de maneira absolutamente tranquila. O TRS sempre nos convoca, sempre que há uma mudança na lei, alguma alteração na legislação, ele convoca os partidos para que mandem seus representantes, para que a gente tome conhecimento dessas alterações e tente implantar dentro dos partidos. Na pauta desse encontro, dois pontos importantes, o registro de candidaturas e o processo judicial eletrônico, uma novidade para a eleição deste ano. Todo esse trabalho, nessas eleições, será feito através do processo judicial eletrônico. Então, daí essa importância. Mas o principal é que todos estejam aqui, eu espero que todos foram convocados e continuar nesse diálogo permanente. Porque assim nós faremos uma eleição tranquila, como o povo, o eleitor maranhense merece e deseja. Pelas regras eleitorais, o registro de candidatura pode ser feito a partir do dia 20 de julho, data na qual já poderão ser realizadas as convenções partidárias que vão indicar os candidatos para a eleição. Até o dia 5 de agosto, partidos e coligações poderão realizar essas convenções. Já o prazo final para a solicitação do registro de candidatura, junto ao Tribunal Eleitoral, encerra às 19h do dia 15 de agosto. Uma das novidades para a eleição deste ano é a virtualização do processo de registro de candidaturas por meio do PJE, processo judicial eletrônico. A partir de agora, os partidos políticos não vão precisar trazer toda a documentação dos candidatos aqui para a sede do TRE. Tudo poderá ser feito eletronicamente. É a questão de adaptação. A Justiça Eleitoral trabalhou exaustivamente para que esse sistema funcione a contento. Fizemos diversos testes, testes em campo. E hoje podemos dizer que está seguro a forma como vai ser dado o pedido de registro de candidatura. Ele é mais tranquilo do ponto de vista de praticidade. Para quem já trabalha com partido político, não tem muita dúvida. Porque tudo também no TRE já está um sistema eletrônico. Tanto para cadastro de município, filiações e agora o registro de candidatura. E agora é hora de conferir o roteiro da sua diversão. Jéssica Lima, está chegando! Olá! Chegou o fim de semana e nesse clima de férias o que não falta é coisa boa para fazer. E claro que o Guia Cultural te dá as melhores dicas para montar o roteiro da sua diversão. Está preparado? Então anota aí que a gente já vai começar pelo cinema. E hoje, sexta-feira, 13, os monstros mais queridos do cinema voltam em mais uma aventura. Hotel Transilvânia 3, férias monstruosas, promete fazer a alegria da criançada e dos adultos também. Dessa vez até o Conde Drácula embarca em um cruzeiro para tirar férias. Só que a misteriosa capitã do navio guarda um segredo que pode acabar com todos os monstros. E para quem não tem medo de altura e gosta de um bom filme de ação, a dica é Arranha-Céu Coragem Sem Limite. O filme o traz The Rock como um ex-líder e agente do FBI, que avalia a segurança de Arranha-Céus. Só que um trabalho na China dá errado e ele precisa encontrar os responsáveis pelo atentado e ainda salvar sua família. E do cinema a gente vai direto para os shows. Muitas atrações nacionais e locais prometem animar o fim de semana. As cantoras Silvânia e Paulinha voltam à capital para marcar a noite de hoje com muito romance e grandes sucessos. Elas se apresentam na Garden Jurerê. O show também terá a participação de Stanley Christian e DJ Júnior Bulacha. Amanhã o The Music Hall recebe o cantor Jorge Versilo e seu show A Experiência. Dono de uma voz suave e marcante na música romântica, o cantor traz em seu repertório grandes sucessos como Quinei Maré, Encontro das Águas e Monalisa. O show começa a partir das 20 horas. E para quem quer curtir um bom samba ao estilo carioca, domingo tem a apresentação de Thaís Macedo no nosso canto. A boa música começa a partir das 17 horas e também conta com a participação do grupo Feijoada Completa. E para fechar o nosso Guia Cultural, amanhã tem um mega show para agitar a galera. A Casa das Dunas recebe Matheus Fernandes na edição do MF Beat com seus grandes sucessos. E quem também vai estar nesse show colocando todo mundo para dançar é o grupo É o Chan, que dessa vez traz a presença ilustre da eterna e linda loira do Chan, Sheila Mello. Sem sombra de dúvidas, um dos shows para deixar a moçada feliz da vida. O Guia Cultural vai ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, tem muita coisa aí para você aproveitar o seu final de semana. Eu quero aproveitar agora também e mandar um beijo, um abraço todo especial para a dona Irineia, mãe da nossa amiga Bianca Nogueira, lá no bairro Turu. Mandar um abraço para a minha mãe também, a dona Rosa, para a Sara Serra na Cidade Operária, para todo mundo que está ligado na TV Difusora, ligado na gente lá no bairro Laranjal, em São José de Ribamar. Dona Francisca, o seu Carlos, o Pedro Henrique, a Fabiana, muita gente. O nosso amigo Pipoca também, né? Pipoca está pedindo um abraço aí, um abraço para você, Pipoca. Enfim, todo mundo que está nos agraciando aí com a sua audiência nesta sexta-feira maravilhosa, sexta-feira 13 do mês de julho, né? Segunda-feira a Jeisael está de volta. Vou me despedir aqui hoje de vocês. Então, agora a gente vai falar de uma coisa maravilhosa. Você aí de casa já imaginou misturar a força da MPB e da música nordestina? A inventividade da música de vanguarda e o rock progressivo? A dinâmica e a riqueza do jazz e de solos do saxofone? Pois é, essa mistura, ela existe e tem um nome bem original, Ornitorrincos do Sertão Turu. E aqui no estúdio comigo, a vocalista da banda, Joyce Vesele. Prazer. O nosso amigo também, o violinista Caetano Nascimento. E a nossa amiga saxofonista Sara Biante. Olha só, ele toca guitarra também, inclusive, né? Guitarrista. Enfim, músicos maranhenses que fazem um som maravilhoso. Eu queria saber de vocês aqui, qual a inspiração, né? Já que vocês bebem em tantas fontes, buscam aí tantos artistas, tantos segmentos, pra fazer esse som diferenciado? A gente confia muito na música popular brasileira, e a gente bebe também das raízes do Maranhão, da música maranhense, do folclore maranhense. E a gente mistura um pouco com todas as nossas influências internacionais, da nossa adolescência, do que a gente já viveu, e a expressão individual nossa, dos nossos gostos musicais, elas acabam sendo imprimidas nas músicas. Joyce, que voz maravilhosa, gente. Quando eu ouvia a Joyce hoje, nossa senhora, aqui ao vivo, eu já ouvia antes, né? Mas aqui ao vivo é uma coisa que o coração estremece. Agora o nosso amigo Caetano vai falar com a gente também, pra falar um pouco sobre essas influências da banda. Então, o que acontece é que a gente leva o conceito de banda muito a sério. Então, quando a gente fala de coletivo, a gente fala de entrega de todas as partes do coletivo, diante ao resultado. Então, o que a gente quer? A gente manda todo mundo, cara, traz o que você acha que vai agregar, que vai ser bom. Vamos criar um produto original, vamos fazer a música que gostaríamos de ouvir. Vamos ser os melhores, os maiores possíveis nessa criação. Então, nesse processo é muito natural que a gente abarque várias frentes, como você mesmo citou, do jazz, a música popular, ao rock mesmo, as coisas mais extremas. Então, é uma música que é natural pra gente, toda essa mistura. Tem dado muito certo. O que não deu muito certo aqui hoje, eu quero falar com a Sara também, o sax tava dando um probleminha, porque o ar-condicionado aqui é muito gelado e tava dando uma falhada, né? A gente já tava até pensando em levar o sax lá pra fora, pra aquecer no tambor de crioula, pro som poder ficar original. Mas deu pra fazer direitinho, né, Sara? Deu, deu sim. A Sara é meio tímida. Aqui, eles dois, o Caetano e a Sara são de São Luís, e a nossa vocalista, a Joyce, é do município de Codó. Um abraço pra todos que estão aí em Codó, também ligados na TV Difusora. Vamos agora aproveitar, então, vamos levar uma musiquinha, já que nós falamos dessas influências, né? Cantem um pouquinho mais pra gente, por favor. Nos agraciem. Coração palpitou com a dor que lhe causa Este amor foi amor, Se não for desamor, desamor, Passa pausa. Coração palpitou com a dor que lhe causa Este amor foi amor, se não for desamor, desamor, Passa pausa. Grito de dor que lhe causa Está perdido no tempo Voz da verdade, maior inimigos são seus sentimentos, Pior traição vem de dentro. Com a verdade existe a beleza, existe a sanitariedade, Saudade, exuja a tristeza Nossa, que maravilha! E uma curiosidade minha, do pessoal que está em casa também mandando mensagem para a gente De onde é que surgiu esse nome tão irreverente? Na verdade, um nome inusitado, bem original, né? Quem vai contar essa história para a gente aí? Caetano? Eu, porque eu estou na banda desde 2012, né? Fum dos fundadores da banda E o nome Ornitorrincos, como a gente discutiu e como tu explicitou muito bem A gente abarca várias frentes da música A gente quer ser expansivo, abraçar tudo o que a gente acha que é bom Então, eu vou puxar minha autoria O Ornitorrincos, quem sugeriu, fui eu No sentido de... Porque é uma figura muito plural É uma figura que é um ser vivo que bota ovo É mamífero, é venenoso Ele é anfíbio, vive na água, vive na terra Ele tem bico de pato Bastante versátil, né? Exatamente Então, dentro desse conceito, eu me identifiquei Eu sempre fui muito fã do Ornitorrincos por si Então, eu achei que tinha tudo a ver com o momento E também, na formação original da banda, né? A gente data o nosso início de 2012 Nós tínhamos seis integrantes E os seis integrantes eram do Turu Então, foi muito... Foi muito natural e muito espontâneo A gente homenagear o bairro que a banda nasceu, né? Que todos foram criados Porque todo mundo se criou no bairro Turu mesmo E certão, justamente pela regionalidade que vocês trazem no som, né? Com certeza, é uma referência muito forte Não tem como A gente é alucinado pela nossa cultura folclórica de São João mesmo Inclusive, nós tocamos com toda a honra e todo o amor Uma versão de Choro de Lera, né? Que é com a coragem de Dona Teté Então, a gente ama esse viés nordestino Esse viés mais folclórico que integra o nosso som Dá pra cantar essa rapidinho pra gente? Claro Dá pra fazer? Então, vamos com essa Por favor Boa noite, minha gente Foi agora que eu cheguei Fui chegando, fui cantando Se é do seu gosto, eu não sei Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vou te tomar Deu amor Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera chorou Lera, vou te tomar Deu amor O coco para ser coco Tem que ser coco inteiro O homem para ser homem Ele deve ter dinheiro Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vou te tomar Deu amor Lera chorou Maravilha! Agora aproveitem também a oportunidade Para falar sobre a agenda de shows, né? O que vocês têm preparado aí? Os shows estão parados? Estão com novos trabalhos? Não, é porque a gente está organizando a agenda de shows desse mês que vem Ah, maravilha! E aí o nosso último show foi recente Foi no Movimento Cidade Foi uma junta Juntou todo mundo Juntou o pessoal da música eletrônica Juntou artistas visuais Certo Então, foi o encontro das linguagens Tanto musical, sonora Quanto visual, estética E a gente conseguiu Depois desse show A gente conseguiu planejar Fazer novos planos Certo E a gente estava montando a gente Caetano vai falar Claro Aquela máxima, né? Gente, se vocês quiserem saber Acerca de agenda de show Acompanhar todo o nosso trabalho Porque a gente atualiza Todas as nossas redes Numa base legal A gente não deixa ninguém Sem novidade Sem material Então, segue a gente no Instagram Segue a gente pelo Facebook Se inscreve no nosso canal no YouTube A gente está no Twitter agora Só procurar a gente Que lá vai ter tudo E tudo em tempo real E vou me inscrever também Não se esqueçam de mandar a agenda Para a gente colocar sempre No Guia Cultural da gente Aqui na Difusora, tá certo? Agora A gente que agradece também A oportunidade de conhecer O trabalho de vocês aqui A gente vai ficando por aqui Mas vamos ficar com música Aproveito e o espaço de vocês Amém 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 Deu vivo, dame Na multa sensual Por cá, pra cá Sob a natureza Sua pele lângida Traz